Fala galera, aqui é o Boto e na Volta Player com mais um vídeo da série começando 05, galera! Vocês viram que a gente tá fazendo modificações de armas, né? E dentro do possível dos itens que eu tenho, eu vou fazer mais uma aqui, porque vai gastando muito, né? Por isso, quando eu fui fazer as evoluções de moto lá, eu não tava dando parafuso, porque muitas modificações pedem parafuso, né? E essa daqui que eu vou fazer, se eu não me engano, também vai pedir, né? É o que, galera? Eu fiz arma de fogo, agora vamos partir para arma branca. Cutelo, galerinha! Cutelo é uma excelente arma para farmar, tá? Somente para quem tá iniciando. Se tiver mais avançado, você pode farmar ele com facão ou com outra arma, né? Mas o cutelo é muito bom. E eu já tenho essa modificação do cutelo aqui, ó. Que dá 2 de dano na durabilidade, acerto, crit, dano, crit, cadência. Top demais! E agora eu consegui esse daqui, que vai dar mais durabilidade, galera. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, uma de durabilidade aqui. Agora vai ser mais 2, a arma vai durar mais. Claro que, né, dessa aqui é o mais top. Mais top, se eu não me engano, seria essa. Ah, não tem roxa, não. Mais top seria essa daqui, né? A gente vai criar essa. Já tô com os itens aqui na minha mochila, né? E vamos, galera, jogar pra cá, ó. Joga tudo pra cá e, ó, 40 parafusos. Eu não vi uns 40 parafusos. Não, por que eu não vi uns 40 parafusos? Eu vi com 30. Ó, vou ter que pegar lá mais 10 parafusos. Não sei por que que eu vi, não. Mas tá de boa, tá de boa. Vamos pôr aqui, ó. Ó, eu tô com 5 cutelas ali, ó. Mas eu vou jogar 3 aqui que precisa. E os dois ali a gente vai modificar. Pra gente fazer o teste da farmagem, né? Então, galerinha, se for novo, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo com o amigo. Eu não sei se que é 4 vídeos por dia. 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite. E todo dia no meu segundo canal, meio-dia tem vídeo. Acabando esse vídeo, meu link da descrição, dá uma olhada lá. Eu vou jogar esses itens aqui, pegar o resto dos parafusos e já tô voltando. Então, beleza, galera, aqui. Finalizado. Então, tô com 2 cutelas aqui, sem modificação. Ó, esse daqui já aumenta. E esse daqui, ó, aumenta. Olha como que fica a arma, galera, ó. Ó, aqui, esse aqui não aumenta a força, mas aumenta a durabilidade. Então, ela vai durar um pouquinho mais. Vou salvar ali embaixo, vou pôr outra. Eu só clico na setinha aqui, ó. E já aparece. Ô, que da hora, galera. Então, vamos aí, ó, cuteluzão em cuteluzão. Vamos aqui pra floresta. Pra floresta? Deixa eu ver se é floresta. Floresta, quero madeira. Vamos pra floresta aqui, porque eu tava vendo se eu queria madeira ou se eu queria pedra e ferro. Mas vamos aqui pra... Não, vamos pra predeira. Na verdade, planta pedra também. Já pega pedra e ferro. Então, galera, estamos aqui, né? Então, essa modificação que eu fiz agora, em termos de força, não ficou mais forte, ficou mais durável. Mas, em termos das duas modificações que eu fiz, ela fica melhor que a original, né? E vamos aqui, ó. Tô com dois, galera. Dois cutelos. Ó, deixa eu detonar isso aqui. Deixa eu ativar aqui a amizade animal aqui pra nós. Beleza. E o que que pega, galera? Então, é um cutelo. O cutelo aqui, ó. Ele gasta cinco ferro, cinco couro e cinco madeira. Um ruim aqui que gasta couro. Porque couro ali é ruimzinho de fazer, né? A gente tem esse aqui que gasta três couro. Ó, o cano. O cano gasta cinco couro. A pá. A pá é uma boa de farmar, ó. Essa aqui, a pá. Tinha que ter modificação da pá. Porque a pá ali, pra de fazer, ela é a mais tranquila pra fazer, né? E tem o facão, né? Que é um pouquinho melhor, mas gasta couro. Então, desses todos aqui, né? O mais ideal aqui pra farmar é a pá. Que ainda é um pouquinho, se eu não me engano, um pouquinho mais forte do cutelo. Eu não sei se o cutelo modificado já passa da força. Mas o cutelo aqui, ó. Se você tiver bom de couro, você faz o cutelo tranquilo. E o cutelo dura muito. Ele é uma arma muito forte. Muito forte não, é. Muito rápida, né? E uma arma mais rápida, ela acaba ficando mais forte, né? Enquanto outra arma dá duas porradas, ela já deu umas quatro, né? Então, é da hora. É uma arma da hora aí, ó. Pra farmar, ó. Estou na florestinha vermelha. Ó, o grandão já vim, ó. Ó, ó. Já tá vindo dois, ó. Vou afastar aqui. Vou matar esse daqui, ó. Matou rápido. Ó, esse outro aqui, ó. Vou matar sem problemas, ó. A não ser que meu botão pare aqui de bater, né? Ó. Detona aqui, ó. Sem problema nenhum, ó. Rapidão, galera. A arma é boa pra farmar aí em qualquer floresta, tá? Vermelha, amarela, verde, de carvalho, né? Tudo mais. Só a floresta congelada lá que não vai ser boa, né? Porque os bichinhos lá é casca grossa. Ó. Vocês podem correr que daqui a pouco é que minha amizade animal subindo aqui, ó. Eu já vou detonar vocês, né? E também, galera. É... Ela é uma arma que gasta pouco. Ela dura, né? Então a gente fazê-la daquele jeito lá e dura, ó. Tá vindo dois grandão, ó. Ó. E a neném era pra eu usar a cenoura aqui. Deixa eu colocar no alto aqui. Ih, rapaz, o alto aqui. Ó. Eu falei, vou colocar no alto, mas eu não tô com o alto ali, não. Tô com a amizade animal, mano. Ó. Deixa eu encher minha vida aqui com a frutinha. Detona esse bichinho aí, ó. Vou matar ele antes que ele acabe com a minha vida ali, ó. Caraca, hein? Daora demais, galera. E se conseguir a modificação mais top ele dar, que eu mostrei pra vocês, né? Pô, aí vai ficar mais show de bola ainda, velho. Fica mais show de bola ainda. Ó. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Esse aqui é o soldado, que só aparece a senha da casa matalha. E vamos aqui, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Cutuca esse trem aí. Cutuca esse trem. E vai lá. De boa tudo pra nós. Ó. Tem mais baúzinha aqui, ó. E os bichinhos estão aí, né? Vocês estão aí, ó. Já vou ativar a amizade animal, já que tá cheia aqui, ó. Só ver se tem zumbi ali em cima. Ó, C4, galera. Achei C4. Maravilha. Né? De vez em quando a gente acha C4, tá? Nas florestinhas. É meio difícil de vir, mas de vez em quando a gente vem, né? Ali acha, ó. Aqui também vai vir e tá bom. Vai vir e tá bom. Será que vai vir granadinha aqui, ó? Aí, ó. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Aí, ó. Da hora. Vamos ativar aqui, ó. Ativar a amizade animal, ó. E vamos detonar esses bichinhos aqui, ó. Ó. Vai fora. Vai fora. Vai ficar gritando aí, não. Gritando aí, não. Ó. Já era. Ó, isso aqui é duas porradas. Eu achei que uma porrada só ia matar. Mas cadê os bichinhos? Fugiu? Estava todo mundo rodeado aqui. Ó. Esse aqui, no caso desse aqui, eu tenho que dar três porradas, né? Beleza. Olha o outro aqui, ó. Ó. Ainda tá ativa a amizade animal. Deixa eu ver se o outro vai correr. Aí, ó. Agora acabou. Ele correu, acabou. Tá correndo, acabou, galerinha. Deixa eu ver pra cá. Não tinha outro baú por aqui. Ó o grandão. Nossa, ó. Lobalfo. Ó o lobo doente, quer dizer. Que é a mesma coisa do lobalfo. Só muda o nome. Na hora que eu ia baixar, ó. Raposo. Vai lá, raposo. Daqui a pouco eu te acerto por aí, tá? O que é isso? É um boot aqui? É, o boot morreu mesmo, ó. Boot aqui já era. O que vai vir? Ó. Esses cartões aqui, ó. Já vou deletar. Não quero, tá? Esses cartões aqui, ó. Pega esses itens aí. De boa. Quero essa calça aí também, ó. Aqui, ó. Bauzinho aqui. Né? Eu vou comer essa lata de feijão. Ih, rapaz. Não é pra você dar uma porrada aí, não, sou. Não é pra dar uma porrada aí, não. Olha lá. Vascula, 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 vascula. Beleza. Mais parafuso, galera. Farm e pegue parafuso, viu? Ó. Oito parafusinhas ali, ó. Porque a gente gasta oito parafuso, velho. Ó. E você, e você, e você. Ó o grandão ali, ó. Já me viu, né, velho? Eita, senhor. Me viu rápido aqui, né? Opa. Ó. Então aqui a gente já... Ah, galera. Eu usei só um cutelo, tá? Só um cutelo. E matei praticamente todos. E olha que alguns... Eu nem peguei por trás, tá? Que se eu tivesse pegado por trás, eu ia gastar menos cutelo ainda. Porque eu ia matar eles mais rápido. Então um cutelo quase que deu para matar todo mundo aqui, ó. Detonar todo mundo, inclusive os animaizinhos aqui, ó. Para dar cor para a gente, hein. Para você ver como que a durabilidade do cutelo está show de bola demais, né? Meu Deus do céu. Então, galerinha, eu vou continuar aqui. Eu vou farmar, né? Aqui, ó. Esse aqui não foi eu que matei, não. Eu vou... Ó, aqui que eu te vejo aqui. Deixa eu comer essa frutinha aqui, ó. E pego você, né? Eu vou... Ah, tem mais aqui, ó. Eu vou colocar esses itens no baúzinho ali. Já vou colocar o C4 lá na moto. Porque se eu morrer aqui, o C4 está salvo. E vou farmar aqui os itenzinhos, galerinha. Você está louco. Deixe nos comentários o que você achou do cutelo. Se gostou, deixe seu like também. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai está com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais para cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, para você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois, clica em baixar a Kawai para ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.